Eu Quero Que Risque Porque Já Estou Cansado De Ser O Remédio Pra Curar O Seu Tédio Quando Seus Amores Não Lhe Satisfaz Cansei De Ser O Seu Palhaço Fazer O Que Sempre Quis Cansei De Curar Sua Fossa Quando Você Não Se Sentia Feliz Por Isso É Que Decidi O Meu Telefone Corta Você Vai Descar Várias Vezes Telefone Mudo Não Pode Chamar Eu Quero Que Risque Meu Nome Da Sua Agenda Esqueça O Meu Telefone E Não Me Ligue Mais Porque Já Estou Cansado De Ser O Remédio Pra Curar O Seu Tédio Quando Seus Amores Não Lhe Satisfaz Cansei De Ser O Seu Palhaço Fazer O Que Sempre Quis Cansei De Curar Sua Fossa Quando Você Não Se Sentia Feliz Por Isso É Que Decidi O Meu Telefone Corta Você Vai Descar Várias Vezes Telefone Mudo Não Pode Chamar De Cri P linen De Cri Pesca Cinco Você Decidi Obrigado.